E aí galera, bem-vindo aí ao canal Escolo Games, hoje vem trazer mais um videozinho do KOF 98 JAPA, já começamos bem aqui travando na parte que entra nos eventos, então mudou alguns eventos, que chegou de novo, esse evento da chave o último dia, eu estou pensando em fazer ele, estou com 80 chaves, e o bom que já pega uns PF, acima disso, não sei se compensa tanto, porque já começa a subir muito, então compensa mais esperar outro evento com 80, e volta toda hora. Estou também em evento de troca, inclusive esse de 400 aqui dá a skin, uma dessas 4, até deixando a fotinha aí, então está bem tranquilo de pegar, tem outras coisas interessantes, esses PF de LR, por 20, e tem chaves aqui também que eu tinha visto, então está bem tranquilo, e aqui tem uma pa muito comparado ao global, o global lá você precisa gastar uns 90 de energia, até mais para pegar um, aqui com uma merrequinha você pega um monte, vou mostrar para você já já, deixa eu só ver esse aqui, esse aqui são as missões, aqui tem que fazer a missãozinha, são 500, bem de boa, dá para fazer, esse aqui é comprar energia, já até comprei algumas, dá para você comprar as energias e você recuperar depois comprando as chaves lá do evento, então fica meio que elas por elas, deixa eu só, quer ver, vou fazer um de 10 aqui, olha o tanto que pegou, 1, 2, 5, 1 de 10, vou fazer outro de 10 aqui para a gente ver, 4 de uma vez, 5, 6, então cara aqui deu para muito, pega bastante, então rapidinho a gente consegue pegar as coisas, então acho que eu consigo pegar todas as chaves, pegar o, aqueles frag de API 15 e consigo pegar também talvez a skin, é que a skin como precisa da florzinha rosa, então precisa gastar um pouco de diamante, então eu estou pensando ainda se vale a pena ou não, mas olha, dá para pegar bastante, e eu já peguei umas chaves lá inclusive mais cedo, então bem tranquilo, bem de boa, só aqui que está dando uma travada enquanto eu estou gravando, quando eu não estava gravando, estava bem rápido, não sei se tem alguma influência, é ó, mas ó, você vê aqui que rapidinho a gente junta, então está bem bacana esse evento para fazer, dá até para pegar ali aquela, só aquela cor red ali que não dá, aí já teria que gastar, aí já entra com um pouco igual ao global, tem uns que precisa comprar, mas em grande maioria ali dá para pegar no grátis, inclusive a skin que acabou de lançar o Rugal e já dá, vamos gastar aqui a chave rapidinho, que a gente faz a missão de 80, podia vir pelo menos uma caixinha de mais diamantes, um livrezinho, caramba, está vindo só de 88, poxa, última, aí 288, compensar um pouco os outros, tá, vamos ver quantos diamantes que a gente vai ficar, quase 17K, cadê a caixinha aqui, praticamente 17K, realmente está dando umas travadas doidas aqui, mas é porque eu estou gravando, quando eu não estou gravando, não trava aqui, pode confiar, beleza, então o bom aqui, cara, você pega muita chave de volta, você gasta, vai pegando a nossa de volta, pega umas coisas a mais que são boas, agora a gente só completar esse aqui de 80, e aí a gente já finaliza essa missão também, amanhã termina o outro carnival, então pode ser que eu faça um vídeo 2 em 1, espero juntar 2 dias, porque não tem muita novidade além disso, deixa eu ver se a gente dá sorte pegar PF aqui, ah, tá bom, pegou 6, e eu preciso juntar 80 urgente aí para quando a gente pegar o Rugal mês que vem, que eu acredito que é quando ele vai vir, retornozinho dele no bar, e é isso, foi só para mostrar para vocês esse evento de troca, está bem bacana, estou gostando bastante de jogar aqui no Japa, tem bastante coisa que eles dão, que facilitam a vida, pelo menos de começo, a não ser depois, mas até o momento, estou gostando bastante, então é isso, não esquece de deixar o like, se inscrever, compartilhar, e valeu, fui!